Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo dessa linda lembrancinha de Páscoa, que é um buquêzinho gente, um buquê todo feito em EVA, super fácil de fazer, tá bom? Então gente, para a gente estar fazendo esse buquêzinho aqui, que eu achei que ficou muito fofinho, nós vamos estar usando somente EVA gente, muito fácil. Um pedaço de EVA que eu cortei com 15 por 15, tá? Deixa eu deixar isso aqui de ladinho. Aqui para fazer o lacinho, eu cortei uma tira com 12 por 2,5 e um pedacinho aqui com 4 centímetros e 1 centímetro de largura, tá bom? Então é super fácil gente, ó. Para começar, nós vamos estar usando cola quente também, eu vou colocar meu EVA assim, ó, tá vendo? Nesse sentido, eu vou pegar aqui a pontinha, só a pontinha aqui, ó, tá vendo? Só um pedacinho aqui da pontinha, ó, e vou passar um pouquinho de cola aqui, tá? E essa lembrancinha aqui, você pode estar usando em outras ocasiões também, né gente? Fica muito fofinho para dar de lembrancinha. Ó, eu vou colar aqui, tá? E vai ficar assim, ó. Colei minha pontinha. Agora eu venho com esse pedaço aqui, ó. E aí eu vou trazer assim, ó, até aqui a metade, ó, tá? Até a pontinha aqui, ó. Vendo mais ou menos a metadezinha aqui, ó. Faço isso, ó. Tá vendo? Tá vendo? Dobrei aqui, ó, nessa direção aqui. Depois eu vou vir com essa parte aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Você vem com essa parte aqui, ó, e vai passar por cima, encostando aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Encostadinho aqui, ó. E aqui assim. E aí é só você vir com sua colinha quente. Vou tacar a cola quente aqui. Eu começo colando aqui de baixo, porque eu acho que fica mais fácil, tá, gente? Ó. Passo cola quente aqui embaixo. Segura para grudar aqui. Vai ficar assim aqui embaixo, tá? Agora é só passar a colinha aqui e grudar essa parte aqui, ó. Vendo com a cola aqui. O buquezinho é super fácil de montar, ó. Uma ótima opção também para quem, né, para os professores, dar de lembrancinha para as crianças. Agora na Páscoa, olha só. Meu buquezinho já está pronto, tá? Eu vou deixar ele aqui e vou fazer o lacinho junto com vocês. O lacinho é bem simplesinho mesmo, gente, ó. Mas você pode estar fazendo o lacinho do jeito que você preferir, tá? Eu quis passar uma coisa bem facinho mesmo, para todo mundo conseguir fazer, bem facinho. Né? Você só vai precisar de EVA mesmo. Ó, faço isso. Aí seguro bem aqui para grudar bem aqui, tá? E aí eu vou pegar minha tesoura aqui. Ó. Fiz isso, eu vou dobrar assim para trás, ó. E eu vou estar cortando aqui, ó. Ó. Corto esse lado. E viro e corto o outro lado. E meu lacinho vai ficar assim. Gente, olha que lindinho. E agora é só vir com a sua colinha aqui atrás. Vim com esse pedacinho aqui, ó. E... Colar nos dedos. Passar aqui, ó. Tá? O excesso depois é só cortar. Tirar essa ponta. Pronto. Meu lacinho super facinho está pronto. Olha só, gente. Que simplesinho o lacinho de fazer. Se você quiser estar arredondando essas pontinhas aqui, você pode arredondar. Eu vou deixar meu assim mesmo. E nós vamos estar colando aqui, ó. Tá? Vou passar cola aqui atrás. E vou estar colando aqui, ó. Olha só, gente. Que lembrancinha super fácil de fazer. Ó. Já ficou assim. Você pode estar fazendo com... O EVA com glitter. Eu quis fazer uma coisa bem simples mesmo, né? Bem baratinho assim, né? Pra não gastar muito, né, gente? Agora eu vou pegar, ó. Tá vendo? Tudo que tem em casa mesmo. Vou pegar... É... Guardanapo. Pegar um guardanapo. Vou amassar assim. Não amassa muito não, tá? Coloca assim, ó. Mas não empurra muito pra dentro, tá? E agora é só vim com o seu chocolate, né? Que no caso eu vou estar usando o bis, porque é pequenininho, né? E o buquê é pequenininho. Então se a gente for colocar chocolate muito grande, não vai ficar legal. É só vim ajeitando aqui, gente. Assim, ó. Ó. Coloco meus bis aqui. Porro um pouquinho pra não cair. E está pronto. Dá até pra colocar mais um aqui, ó. Aqui no meio. Meus seis bis dá pra colocar. Aqui eu coloquei cinco, tá bom? E é isso, gente. A lembrancinha é essa. Super facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado da lembrancinha. Tá bom, pessoal? Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!